Oi pessoal, por fim chegou o grande dia de vocês conhecerem meus equipamentos. Vamos aproveitar que não está chovendo e vamos lá para casa rapidinho para que eu possa mostrar isso para vocês. Chegamos bem a tempo, a chuva já está aí. Vamos lá para dentro que eu vou mostrar meus equipamentos para vocês. Música Também é certo que hoje a gente não veio aqui para falar de patinhas, né? Assim que vamos lá. E pessoal, eu gostaria de lembrar vocês de que este vídeo não são sobre especificações técnicas dos equipamentos. Somente vou mostrar para vocês o que eu uso para trabalhar e o que vamos usar em nossas viagens. E antes de tudo gostaria de lembrar vocês que todo o material que eu vou mostrar aqui agora eu comprei com o meu próprio dinheiro. Não sou patrocinado por nenhuma das empresas. Simplesmente foi uma opção minha pelas minhas necessidades. O primeiro equipamento que eu quero mostrar para vocês, não necessariamente o mais importante, talvez até porque foi um dos últimos que eu comprei, é o meu drone, é o DJI Mavic Air. Vocês vão entender por que eu uso o Mavic Air. DJI vem num estojo de proteção. Um dos fatores mais importantes para mim é a portabilidade pelas minhas viagens. É um drone que entra na palma da minha mão. Como eu disse, totalmente portátil. É um drone que tem uma tecnologia incrível e uma câmera impressionante. Ele tem um gimbal estabilizador, se vocês podem ver, onde está a camerazinha. Ele grava em 4K, posso gravar em slow motion e é por isso que eu escolhi o Mavic Air. O próximo equipamento que eu quero falar para vocês é um equipamento que eu uso faz muitos anos. É uma marca que eu conheço muito bem, apesar de que essa câmera em particular não está comigo há tantos anos. Mas é a minha câmera fotográfica. É uma Nikon, eu conheço a Nikon já de muitos anos. Essa é a D7100. Como vocês podem ver aqui, é uma crop frame, ela não é uma full frame, mas é uma câmera também de umas qualidades impressionantes. Não é uma câmera para vídeo, ela é ótima para fotografia. Apesar dela poder fazer vídeo, ela me ajuda em alguns momentos. Eu tenho com ela, neste caso aqui, uma lente 1.8-105mm 3.5mm. Ela é uma zoom, me ajuda a buscar um pouquinho a distância e dá um pouquinho de amplitude. Mas não é uma lente muito luminosa. Também tenho outras lentes da Nikon. Nesse caso aqui eu tenho uma 35mm 1.8mm. É uma lente fixa, mas ela já absorve bastante mais luz. Entre outras lentes que eu tenho. Eu tenho uma lente bem antiga, que eu trabalhava antigamente. A lente é uma 75-105mm. Eu considero até um pouco vintage. Excelente lente. Falando em portabilidade, eu não poderia deixar de mostrar para vocês a GoPro. Neste caso eu tenho a Hero 4 Silver. Eu tenho ela com touch screen. Vocês podem ver que ela está toda remendada aqui, porque ela é guerreira. A GoPro não é a minha câmera preferida, realmente. Ela distorce um pouquinho a imagem, apesar de que as novas agora estão mudando isso. Mas ela é uma câmera de aventura, de adrenalina. E o tamanho dela a gente leva no bolso. Então a gente não pode deixar para trás. Tenho vários acessórios para a GoPro e ela vai ser bastante usada. E talvez vocês estejam me acompanhando neste canal pelas viagens e aventuras. E não pela tecnologia. Mas eu acho que é importante vocês conhecerem os equipamentos que eu vou tentar transmitir toda essa emoção para vocês. O equipamento que eu vou mostrar aqui agora é de grande importância para mim. Apesar de que eu estou apenas aprendendo a trabalhar com ele também. Vou falar para vocês de um gimbal estabilizador. É o Xeon Crem 2. Xeon Crem 2 é uma marca chinesa. Realmente os chineses estão revolucionando o mercado. Este é um gimbal, como eu falei, de três eixos. Ele tem um eixo traseiro, um eixo aqui de baixo e um eixo lateral. E quando eu ligo, ele ativa os três motores e mantém a estabilidade. E ele dá uma imagem excelente. Como vocês podem ver, o acabamento dele é estupendo. E só para que vocês vejam, eu liguei e ele automaticamente busca o seu ponto. E como eu disse, não vou entrar em detalhes sobre nenhum equipamento. Pois possivelmente vamos fazer um vídeo específico sobre cada um deles. Vou comentar um pouquinho para vocês dos computadores que eu utilizo para trabalhar. Eu trabalho com Mac faz muitos anos. Nesse caso eu tenho aqui de trás dois MacBook Pro. Final de 2017 e final de 2015. São dois MacBook Pro 13 e um Cinema Display que eu tenho faz muitos anos. Eu uso como segundo monitor. E para captação de áudio eu uso um microfone, um shooting gun, que é o Shoe VP83. Eu andei pesquisando muito sobre os microfones. Tem várias marcas hoje em dia no mercado que fazem um bom trabalho. E eu optei pelo Shoe, que eu acho que ele tem altíssima qualidade. E muito importante para as nossas viagens são os 3PS. Eu nesse caso tenho alguns. Eu tenho um Benro, que eu estou utilizando agora mesmo para essa câmera. Eu tenho um Manfrotto, que é bastante antigo, mas ele é sólido. E tem um GorillaPod, que é o Job, que é esse daqui que é bem versátil. Ele é um dos possíveis candidatos para acompanhar a gente na nossa viagem. Ele tem uma DSLR de bom tamanho. E ele tem a facilidade que a gente pode dobrar e moldar ele as nossas necessidades. Não poderia deixar de mostrar para vocês uma das ferramentas que eu acho que quase todo mundo tem acesso nesse planeta hoje em dia. Os smartphones são algo que a gente tem sempre à mão. A qualidade dos smartphones são impressionantes. E lembrando que criatividade é mais importante do que qualquer tecnologia. Assim que todo esse equipamento que eu tenho, se eu não souber usar, não serve para nada. Recentemente falei para vocês que faz muito tempo que trabalho com o Nikon. E amo as DSLR, mas estou migrando para as mirrorless. Hoje vou apresentar para vocês a Sony Alpha 6300. Uma câmera pequena e versátil. Grava em 6K, comprimido para 4K. Grava em 120K, seu slow motion. E uma das coisas mais impressionantes é a qualidade de foco. Não tenho que perder tempo focando. Mostro para vocês a Sony Alpha 6300. Super compacta, cabe na palma da minha mão. É uma das companheiras de viagem nossa, seguro. Acho que já falei de quase todo o meu equipamento. Sei que tem alguma coisinha solta por aí. Mas no recorrer dessas nossas viagens, eu vou mostrar o resto para vocês. Eu quero lembrar vocês de que se vocês não estão inscritos no canal, apertar o botãozinho de inscrição. Lembrar de ativar o alerta para cada vídeo que eu colocar, você receber uma notificação. E muito importante, deixar aquela curtida. Já sabe que é um apoio para mim e crescimento do canal. Tenha um comentário dizendo o que vocês acharam deste vídeo. Que equipamento que vocês gostariam de conhecer melhor. E depois, como objetivo, as nossas viagens aonde é que vocês gostariam de conhecer.